Mais uma vez, 10 unidades básicas de saúde abriram no fim de semana para vacinação contra a covid, mas pela primeira vez teve gente que voltou aí sem conseguir tomar a segunda dose. Em quase três horas da tarde de sábado, quando chegamos ao SESI para conferirmos como estava a movimentação no espaço. Agora o local é um ponto de vacinação contra o coronavírus, desde quinta-feira da semana passada, dia 22. Mas naquele horário não tinha ninguém tomando a vacina. O ginásio do SESI vai ficar aberto de segunda a sábado das 8 horas da manhã às 4 da tarde. Por enquanto, por aqui, os profissionais da saúde estão aplicando a primeira dose das vacinas contra a covid-19 nos públicos-alvos. Desde quinta, nós recebemos 112 pessoas aqui no ginásio do SESI para tomar a vacina. Um público específico, que é doentes de renazinha e hemodiálise. Recebemos a relação do município, dos pacientes que estavam aptos a tomar a vacina. E dessa relação, 112 estiveram aqui conosco até esta manhã. Mais 10 unidades básicas de saúde também abriram no final de semana para dar continuidade à vacinação. A UBS Lucas Benjamino, a abolição 3, foi uma delas. Porém, à tarde, as doses já tinham acabado. Seu Francisco foi um dos idosos que procurou a segunda dose do imunizante. Mas naquele dia não conseguiu tomar a vacina. Esperando tomar essa segunda dose hoje. Diz que era até 4 horas. É isso que eu estou perguntando à diretora. Ela está dizendo que amanhã é com certeza. Mas hoje também era. Não deram segunda a hora para dizer ao pessoal que não vinha, acho que não tinha. Até por volta das 10 horas da manhã de sábado, 140 fichas foram entregues para vacinação na UBS Lucas Benjamim. O mesmo número de doses de vacina contra a Covid-19. Mas logo acabaram. Hoje a movimentação foi grande, né? Porque nós já estávamos esperando um público grande devido à primeira dose que foi tomada no finalzinho de março, né? E aí nós já estávamos com essa programação de bastante gente hoje, né? E aí teve a procura grande de profissionais de saúde e de idosos. Porém, a procura maior foi mesmo dos profissionais de saúde. Então, vamos lá.